Nosso foco de hoje é no mundo das artes cênicas, mais particularmente do teatro, como instrumento de ascensão social e meio de afirmação identitária e cultural. Estamos inaugurando agora o Teatro Chica Xavier, que vai estar aqui com várias programações teatrais e multiculturales no coração da Lapa. Nós teremos peças, galerias de arte, oficinas, encontros de negócios, tudo para abrir o mercado negro carioca para a cultura. Esse espaço foi aberto pela companhia Rubens Barbô, a primeira coperia de dança contemporânea negra do Rio de Janeiro, pelo nosso querido Gato Lassen e o Barbô, que está aqui conosco todos os dias. Eles mantiveram esse espaço de resistência desde 2010 e até hoje têm feito toda a diferença para a cultura negra carioca. E a partir de agora a gente vai abrir as portas com a ajuda de vocês. Se vocês querem ajudar a gente, entra no benfeitoria.com.br Nascido e criado no Guará, cidade estatélite do Distrito Federal, nosso convidado de hoje tem uma trajetória de superação. Seu pai, o negro gaúcho e sua mãe, tocantinense e descendente indígena, separaram-se quando ele tinha 5 anos. Ele acabou sendo criado pela genitora pelo homem branco a quem ela se uniu 3 anos depois, e que ele chama de pai. Aos 11 anos ganhou um irmão fenotipicamente branco, que ele disse ser o amor de sua vida e com quem ele vivenciou situações de estranhamento por parte de pessoas que não conseguiam reconhecer o parentesco entre ambos. Para mudar sua mãe, trabalha entregando panfletos, vendendo pamonha e também como mensageiro e recepcionista na rede hoteleira. Isso não o impede de concluir o ensino fundamental e médio numa escola pública, ganhando depois uma bolsa de estudos para cursar relações internacionais no IESB, onde ele trava o primeiro contato com o teatro pelo qual se apaixona. Depois de uma crise depressiva, muda-se para o Rio de Janeiro para trabalhar como ator e acaba passando no vestibular para o curso de teatro da Unirio. Tem início então uma carreira de sucesso que inclui apresentações em diferentes países e o envolvimento com o International Theatre Institute, atualmente com sede em Paris. É agora sócio de uma empresa de artes cênicas do Rio de Janeiro, a Confraria do Impossível, e membro do Comitê Internacional do Pan-African Heritage Museum, que está sendo construída em Gana. Vamos conversar com o ator, diretor, produtor, articulador cultural e acadêmico, Jeff Fagundes. Jeff, é um prazer muito grande receber o nosso programa, receber uma pessoa com uma carreira de sucesso na área do teatro, tanto no Brasil como no exterior, e muito jovem ainda. Seja bem-vindo, Jeff Fagundes. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer todo meu estar aqui na Coutinho, que é uma referência da América Latina de acervo, de cultura negra, porque a gente vive a cultura negra, né? O teatro, a política, é tudo em volta do que a Coutinho sempre acredita. Jeff, você nasceu no Guará, numa família, início de uma família de classe média. Qual a sua lembrança desses primeiros anos? Bom, como todo migrante, eu acho que a minha trajetória não começa como um lugar, um espaço de crescer num espaço onde eu nasci, né? Porque, na verdade, eu nasci em Taguatinga, que é perto do Guará, mas é como se no Distrito Federal tudo fosse em bairros. Então, a gente não tem uma distância muito grande, né? Vamos dizer que a gente tem ali Copacabana, aí tem um espaço vazio ali em Botafogo, aí tem um outro bairro que é a Glória ali do lado. Então, assim, essas cidades sapatélites, elas não são tão distantes. Então, quando eu venho a nascer, né? O meu pai, ele sobe, ele vai crescendo na vida, ele sobe do Rio Grande do Sul até Brasília, passando em concursos públicos, e aí ele abre um negócio, conhece a minha mãe, e aí é o momento de riqueza dele. Então, eu nasci em Taguatinga, e aí a gente foi para o Sudoeste, que é como se fosse um Leblon, assim, lá do Distrito Federal. E aí ele quebra, ele perde tudo quando eu tenho cinco anos de idade. Ele perde, ele ganha um, ele recebe um... Não recebe, na verdade, ele cai num golpe do sogro do sócio dele, onde ele passa todos os bens para o sogro do sócio dele de má fé, né? Na época. E todo o dinheiro que ele tinha guardado, ele tenta fazer um negócio para se recuperar, só que ele perde tudo. E aí, quando isso acontece, só sobra um apartamento, que aí ele divide com a minha mãe, minha mãe se separa dele, e a gente começa a migrar. Então, aí começa meio que a minha história, e eu acho que por isso que a peça que viajou para todo lugar tem tanta uma potência, porque eu sempre estou no lugar de migrante. Então, as minhas memórias, elas são todas repartidas em espaços de vida que eu vou me mudando de casa. Então, eu tenho pouquíssimas memórias nesse momento. Como é que foi a separação, professor? A separação... É muito louco, porque hoje eu não consigo imaginar o meu pai e a minha mãe juntos, né? É uma coisa que já tem 25 anos, então, assim, quando eles estão juntos, na mesma mesa, eu acho engraçado, porque ela fica alfinetando ele, e ele é meio sonso, meio tonto, e aí ele fica só com a cara, calma, dona Graça, calma. E ele é, é isso, eu cresci muito com uma energia masculina na minha mãe e uma energia feminina no meu pai. Então, o meu pai sempre foi muito mais pacato nesse lugar, e minha mãe sempre foi muito espoleta, quebrando tudo e tudo mais. Então, eu não tenho muita memória como uma separação violenta, não, porque eu tenho algumas memórias de quando eles brigavam quando eu era criança. Então, eu acho que para mim foi bom, foi ruim a separação, porque teve uma época em que ele não podia me ver, porque foi uma separação truculenta. Então, eu fui conhecer o meu pai mesmo, que podia, né, pelo acordo da minha mãe com o meu pai, aos 10 anos de idade, assim. Eu tive minha experiência com ele até os 5, a gente era muito grudado, e depois de 5 anos, a gente só tinha uma relação ali de finais de semana, e aí eu fui crescendo, e aí eu começando a querer estar mais perto dele. Meu pai é o amor da minha vida, ele foi o que me incentivou a tudo na vida. quando eu mudei para o Rio de Janeiro, quando eu fiz tudo. Então, hoje é muito engraçado ter eles juntos, né. Na minha formatura da faculdade, agora de artes cênicas, há uns 3 anos atrás, eles têm essas briguinhas engraçadas dele, que parecem coisa de série, assim, que meu pai falou, ah, eu não vou poder ir na sua formatura, eu é, mas eu falei para você que se eu só vou fazer formatura, porque você vai, senão eu não ia fazer. E ali, ó, tua mãe falou para mim que se eu fosse, ela não ia. Aí eu liguei para minha mãe, você vai sim, que se você, meu pai tem que ir, que se não for um, não vai os dois. Então, tem sempre essas alfinetadas que são mais engraçadas do que de inimesade, assim. Mas, após essa separação, você viveu uma fase de dificuldade, né, ainda mais que a sua mãe também levou um golpe de parte da família, mais uma vez, como é que foi isso? Bem-vindo ao Distrito Federal, para Brasília. É uma coisa... É bem complicado. É bem complicado. Esse dinheiro que repartiu entre os dois, a minha mãe comprou um apartamento, na época, e ela trabalhava numa autoelétrica, numa oficina, com a minha madrinha e o meu padrinho. E eles conversam com ela para que ela venda o apartamento para poder conseguir... conseguir salvar a loja, na época. E aí ela refinancia, dá o dinheiro para eles, eles dizendo que ela é sócia da loja, e no final das contas, eles pegam o dinheiro, constroem a loja em outro lugar, constroem a casa deles, e somem, e desaparecem. Reapareceram depois, se reconciliaram, eles resolveram o que eles tinham para resolver. Só que aí a gente fica sem nada, porque aí ela conhece o pai do meu irmão, que eu também chamo de pai, que é o tio Max, só que ela se separa dele quando o meu irmão faz um ano e meio. E a gente fica sem ter onde morar. E aí, na época, a gente está devendo tudo, e aí eu transiciono do colégio particular, que a gente devia tudo para o colégio público. Mais um lugar de imigrante aí, porque eu vivia numa realidade, e aí eu vou para outra realidade logo depois. e a gente consegue, ela consegue, por algum milagre, um pedaço de terra num espaço que era de grilagem de terra, que era no Centipírito. E aí isso se oficializa, esse espaço se oficializa, e a gente consegue construir uma casa, e a gente viveu lá até eu ir embora. Só que eu continuei estudando no Guará e vivendo no Guará. Então, assim, eu digo que eu sou nascido e criado no Guará, porque todos os meus afetos, todas as minhas relações mais queridas da adolescência estão no Guará e depois no Vicente Pires. Agora, você menciona, nos seus dados biográficos, ao mesmo tempo, essa relação de um amor muito profundo pelo seu irmão, pelo seu irmão por parte de mãe, mas também o estranhamento, o fato de pessoas saberem, o conhecimento de que vocês eram irmãos, sendo um filotipicamente negro e outro branco ou buraco. Como é que era isso? Meu irmão é loiro, né? É loiríssimo. Ele é alto, ele é mais ou menos do meu tamanho e tal. E é muito engraçado. Agora, ele esteve no Rio de Janeiro. Ele passou aqui em Janeiro e aí a gente estava num bar bebendo, eu e ele. Bebendo e conversando e tal. Ele não bebe. Mas aí, hoje ele tem 20, né? Ele tem 20 anos. Tem uma diferença de 10 anos de idade. E aí parou um gringo e encostou uma caipirinha assim na nossa mesa. A gente falou, muito bonito vocês dois juntos. E eu ando com meu irmão, a gente parece que a gente é namorado. Que a gente anda abraçado. A gente anda muito colado. Então a gente estava super declarando amor um para o outro e abraçado assim. E aí eu, o que é bonito? Não entendi. Aí eu, bonito vocês dois, o casal. Ele é meu irmão, cara. Não tem nada a ver. As pessoas, isso me dá até um certo medo. Porque eu ando na rua com ele abraçado, parece que é dois namorados e às vezes numa cidade com um índice de LGBTfobia enorme, a gente tem muito medo até de ser agredido em algum momento. Mas isso é uma relação fraterna que eu cresci com isso, com os pais da minha família. O pai dele, a gente tem essa mesma relação, ele anda da mesma forma com o pai dele, que também chamo de pai, que eu chamo ele de tio Max, mas eu chamo ele de pai. E eu e meu pai também, a gente é super grudado. Então, já a minha mãe não. É muito louco, porque já a minha mãe, a gente já não tem esse negócio de andar abraçado. A gente anda às vezes de mão dada. Somos duas velhas fofoqueiras, eu e ela. E eu e meu pai, e os meus pais e o meu irmão, a gente é tudo grudado. E é muito louco, porque isso acontece muito. E às vezes, as pessoas que cresceram com a gente, eles olham para a nossa feição, a gente tem o mesmo olhar. E aí entender que o lugar da irmandade, ela está no olhar, ela não está no meu tom de pele ou no meu cabelo. E aí as pessoas reconhecem que a gente é irmão pelo olhar. E isso é muito louco. O que você aprendeu a partir dessa convivência, desse relacionamento? O que você aprendeu para a sua vida? Nossa, minha família é meu tudo. Minha família é meu tudo. Dois dias atrás, eu defendi minha licitação de mestrado, agora sou mestre em artes cênicas. e eu começo a minha defesa agradecendo cada pessoa que faz parte desse espaço familiar. Porque eu acho que tem família e tem parente, né? Mas cada familiar mesmo que teve comigo na luta e tudo mais, porque cada um deles me construiu de uma forma que eu posso descrever em cada lugar. Primeiro que a minha família parece que você está lendo o primeiro capítulo da Bíblia. Ezequiel é filho de Abraão, que é filho de Isaac, que é filho de Jacob, porque é muito grande. É muita coisa acontecendo. Porque eu tenho minha família parte de pai, né? Minha família parte de mãe, que eu já não vejo tantas pessoas. E a minha família parte de irmão, que é a minha família que me abraçou, né? Então eu tenho a minha bisa que fez 90 anos agora, semana passada, que eu chamo de vó. Eu tenho três vó, eu tenho duas tias. Então cada um deles me ensinou muito. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque no começo eu não conseguia entender esse lugar de pertencimento, né? Eu trabalho muito sobre ancestralidade, então agradecer eles é agradecer os meus ancestrais vivos. E eu não conseguia entender porque eu sempre estava no lugar do entre, né? Eu não sou nem negro, nem tinto, mas também não sou branco. Eu não sou homossexual, mas eu também não sou hétero. E aí com eles eu não sabia, né, de fato, se eu era filho do tio Max ou se eu era filho do meu pai. E isso com a idade, você vai entendendo que você faz parte de um todo e que você pode ser abraçado por um todo. Faz parte do genocídio do afeto, né? A gente não se sente à vontade de receber amor. E aí eu aprendi, eu tenho um afeto maravilhoso com todos eles, todos eles me amam muito. Eu estou morrendo de saudade deles, eu vivo nessa ponte aérea. Logo, logo eu vou estar abraçando todo mundo. E você, depois que fez o ensino médio, resolveu cursar Relações Internacionais. Como é que você chegou a isso? Mas essa vai ser a primeira pergunta do próximo bloco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.